Ah, ele não atacou? Você tem sorte de eu ter reparado a tempo, garota. Ah, uma garota? O que você tá querendo comigo, hein, garota? Eu quero ter os seus filhos. Eu soube quando olhei pra você. Você é forte. Eu sou a Karura. E eu quero que você seja o meu marido. O vovô me disse que é dever do chefe da família continuar o legado de herdeiros forte. Mais um bebê comigo! Ela me ignorou. Marido? Eu? Com essa garota? Como assim? Do que ela tá falando? Anda, vamos fazer um bebê. Um bebezinho meu e seu. Vai ser o guerreiro mais forte de todos. Vamos nos casar agora mesmo! É só chequei! Ah! 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 Obrigado.